Olá pessoal, essa música é do Genival Santos Essa música é de 78 Essa música fez muito sucesso A Ciganinha A Cigana me enganou Tão original Não vai chegar na minha mão Na minha vida aconteceram tantas coisas Tantas coisas Não pude imaginar Depois de namorar Depois de namorar Muitas garotas Só na intenção de me casar Eu conheci Uma linda cigana De olhos verdes E sorriso encantador Vi a flor Por carta e disse assim Que um dia dela ainda volta para mim Mas a cigana me enganou Oh 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 Encontrando a ciganinha que comigo conversou Eu me amarrei nos olhos dela E falei lindas palavras de amor Ela ficou para mim sorrindo Sempre mentindo com seu gesto enganador Vi a flor, nunca tem que ser assim Que um dia desse ainda volta para mim Mas a cigana me enganou E até hoje não mudou pro meu amor Então ela é baixo, baixo, cima, baixo, cima, baixo Só que tem um tempo que ela fica só um tempo em cada nota, entendeu? Baixo, 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 cima, baixo, cima, baixo Mi maior Lá maior Ré maior Mi maior Ré maior Mi maior Na minha vida aconteceram tantas coisas Se tantas coisas não pude imaginar Depois de namorar Acende a pirata Que um dia dela E falei lindas palavras de amor Mi lá Mi lá E ela ficou lá para mim sorrindo Si menor Sempre mentindo Mi, maior Com seu gesto encantador Foi aí que eu cheguei à conclusão Que a cigana nova... Novamente me enganou Mas a cigana me enganou E até hoje não mudou Do meu amor Mas a cigana me enganou E até hoje não mudou Do meu amor Baixo, 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 baixo Baixo, baixo Então, mas vocês podem... Baixo, 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 baixo Baixo, baixo, baixo Obrigado a todos! Essa música é muito legal, tá num tom original Dá pra vocês pegarem Só tem mesmo Essa pestana de Dó Sustendo menor Muitas garotas Do meu amor Obrigado a todos Obrigado a todos Vocês vão fazer esse pontinho aqui Aqui embaixo Mostra o ponto Aqui também Aqui também No quarto traste Tem que ter uma bola Que significa O sol maior Que fica o dedo no meio Certo, pessoal? Amém Salve, salve a todos Salve, salve a todos Obrigado E vejam o vídeo todo Deixa o like Tamo junto, galera Obrigado, galera Obrigado a todos Tchau 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 Tchau